E aí pessoal, firmeza? Estamos recomeçando mais um vídeo no Elite Motos 2 Dessa vez aí vamos comprar logo a F800, vamos tirar o retrovisor e vamos fazer as entregas Vamos ver quanto que a gente consegue faturar hoje Mas antes disso eu quero que vocês já sigam aí, nós no Instagram com o link que está na descrição do vídeo Já deixa aquele like maroto e não esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal, beleza? E comenta aí qual a próxima moto que vocês querem que a gente faça a entrega Só deixar aí nos comentários, beleza? Então vamos lá mano, se liga mano, tem cada tipo de moto Tem a Bike Let, velocidade máxima de 59 Tem a Jamob Let, que já é 89km Tem a Pop 110, que a gente acho que já fez, se eu não me engano, tem 112 Tem a Titan 160, a gente não fez, a XR 190 fizemos também Então está faltando aí, como falei para vocês, a F800 A velocidade máxima dela que está aqui é de 219km Será que a gente consegue chegar nisso? É isso aí que a gente vai ver agora Vamos comprar, compramos aqui, vamos equipar e ainda temos 18 mil reais E vamos aí iniciar o game Vamos aguardar, lembrando que amanhã parece que vai sair nova atualização Assim que sair, a gente já grava um vídeo aí para vocês, fechou? Ó mano, como vocês podem ver no vídeo anterior, a gente montou um kit nosso, acho que nesse aqui eu vou montar outro, mano Acho que eu vou colocar estilo mais maloqueirão mesmo, ó, como vocês podem ver a casa, vou mostrar para vocês a casa aqui, ó Ó, uma casa bem bacana, ó, vou mostrar para vocês o banheiro, deixa eu entrar dentro do banheiro aqui, ó Esse chuveiro aqui, ó, muito louco, né? Da hora a toalha vermelha, ó, ficou bem legal, mano Eu acho que também já vai ser corrigido o bug, que você só consegue entrar na casa, é só na hora do game, ó E a nossa F800 é azul, mano, olha só que legal Mas eu acho que eu vou mudar de cor ela, mano Vou mexer nela, vou deixar ela bem da hora, ó Vocês podem ver que a gente não consegue mais entrar na casa, né? É somente a mesma vez só, acho que quando viajar amanhã já vai vir com os erros corrigidos Então vamos aguardar para ver E essa aqui é a nossa F800, mano Que moto louca, hein? Essa moto é pesada, hein? Ó, moto bem grandona, mano Acho que ela é maior do que a 1200 ainda para estar aparecendo, hein? Só para vocês aí, que é a minha primeira pessoa, ó Fica bem mais louca, hein? Ó Vamos acelerar o... Acelerar a F, moleque, ó Ó, soltamos aqui a mão, ó Mano, a moto ela é bem grande, mano Se liga, é isso mesmo, ó A moto ela é bem maior Do que as outras, mano Como eu falei para vocês aqui, ó Quando já chega para mudar de cidade, mano O negócio dá uma travadeira, mano do céu Acho que é na primeira vez E depois o negócio fica aí bem tranquilo Isso porque eu estou rodando o celular no S10 Qual o celular de vocês aí Que vocês estão rodando esse game, se roda Liz ou não Já deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Para a gente ficar sabendo aí Ó lá, ó Estamos indo, mano Estamos acelerando aqui, ó Opa, vamos andar aqui com cuidado E primeiramente, mano Eu acho que eu já vou... Vou arrumar essa F aqui Vou... Não sei se eu vou deixar outra cor Se eu vou deixar ela branco Acho que branco fica bem mais legal Ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó Se liga, vou até lá Até lá no grau E vou colocar também um kit, mano Nossa, velho Um kit que combina com a moto Acho que fica também bem mais legal Ó lá, nossa F800, ó Tá vendo? Muito louca, né? E vou mudar a placa dela também, mano Colocar BMW F800 Se der, mano Acho que não dá, não Temos que ver aqui Porque essa placa ainda está da Tiger, né? Que a gente tinha colocado Na outra moto E acabou aqui passando para essa Ó lá, ó E vamos então Agora, mano Deixa o negócio lá do outro lado Opa Às vezes eu confundo, mano Porque a gente está acostumado no rebaixado Aí os botão muda Às vezes dá meio que uma bugada, mano Então vamos entrar aqui E primeiramente a gente mexe na moto E depois a gente vai lá É... A gente mexe na roupa, mano Eu acho que sim, ó Vamos lá então Colocar aqui e mexer na placa, ó BMW Vamos ver se dá Não dá, mano Acho que... Será que dá? 800 800 dá, ó Tá vendo, ó O F eu acho que não tem como colocar Olha lá a plaquinha lá, ó Tá até dar o zoom para vocês verem, ó E agora vamos tirar o retrovisor, mano Vamos deixar sem retrovisor Não colocar retrovisor não E vamos ver Mexer na potência também da moto Vou mexer aqui no módulo E agora na pintura, mano Qual cor que tem aqui, ó Mano, tem vários tipos de cor Acho que ela fica mais da hora mesmo A F é velho, vermelha, mano Vermelha é que combina mais Então vamos aqui tentar achar Até amarela, até laranja fica louca, mano Ó Laranjona Acho que é vermelha mesmo A vermelha fica boqueta, ó Aí, ó Agora sim, mano Agora sim a nossa F800 Já tá da hora Vamos ali trocar o kit Colocar uma bermuda E ligar o aplicativo Pra gente trabalhar Olha só como ficou Muito mais louco, mano Ó Tá vendo? E a loja de roupa é aqui do lado Que bom que é bem tranquilo Como aqui desse da nave, ó E vamos entrar aqui na loja Eu acho, mano Que eu vou colocar Colocar uma touca no mano Só que eu tenho que Deixa eu ver aqui Ah, tem como Ó, tá vendo, ó Aquele estilo de Natal, ó Tem até aqui também Mas acho que eu vou retirar Vou colocar um boné mesmo, ó Pra combinar com a moto Acho que fica da hora um Deixa eu ver aqui Um azul bebê Vamos aqui montar um kit da hora Mudar da cor do óculos Vamos colocar azul também Pra combinar com o boné E a camiseta, mano Vamos deixar alguma camiseta branca Deixa eu ver uma louca aqui Que eu acho Deixa eu ver Acho que esse aqui é da hora, mano Ó Esse aqui é da caveira, ó Vamos colocar então a bermuda A bermuda então vai ser azul Deixa eu ver Um jeans azul Esse jeans aqui Ou esse aqui Esse aqui acho que ficou mais da hora Deixa eu ver então Um preto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa esse jeans aqui, ó E vamos colocar um chinelo Hoje nós vamos trampar de chinelo, mano Colocar um chinelo vermelho aqui Deixa eu ver As cores Acho que branco é melhor É isso mesmo Brancão, ó Já era, mano Agora sim a gente já pode ligar o aplicativo E já poder trabalhar aí, mano Vamos sair aqui da loja, ó Já saímos com o kit novo Moto nova Vamos aqui Sentar em cima da moto aqui, mano Pegar do carro aqui, ó Calma aí Vamos sair aqui da moto Vamos então agora Ligar o aplicativo, mano Vou ligar o do Vou ligar esse aqui, ó Do No ETS, mano Vamos ver aí Como que o negócio vai Vai ser Se vai ser bom hoje ou não Ó Tá um pouco de lag também, ó Tá vendo? Acho que aqui tá Um lugar bem aberto Ó Minha moto aí tá no pezinho Pra quem não sabe, ó Tá vendo? E quando você Sente em cima da moto Ó Aí o pezinho ele some, ó Tá vendo? Bem louco, né? Vamos lá então, mano Vamos aguardar aí Esperar o celular tocar Ah, o celular tocou, ó Uma entrega na avenida Nem sei onde é, mano Vamos lá então, ó Vamos então Pra nossa primeira entrega do dia De F800, mano, ó Chegando como lá já Vai chegar raspando tudo, moleque Vamos aqui Vamos aguardar um pouquinho, ó Eu acho que é lá Do outro lado da rua Que é lá da cidade Quer ver, mano? É isso mesmo Nossa Nossa primeira entrega Hoje foi longe, hein, mano? Nossa, velho Olha E outra coisa também Que eu percebi Que Como vocês sabem Que o aplicativo Ele só liga Se a conexão tiver Tiver ligada, né? E ele fica Bem mais leve, mano Quando você desconecta, mano Só que como não tem como trabalhar Aí fica bem difícil, hein? Vamos lá, ó Ó Chamamos o como no grau Ó Mano, vou até lá sim, ó Com a mão só Será que eu consigo, velho? Vamos ver se a gente consegue Opa Nossa Caímos lá no rio, mano Eita Será que não aconteceu o quê, hein? Nossa Mas voltou tudo de novo, mano Olha Olha só que bagulho louco E vamos de novo Vamos acelerar aqui A F800, mano Ó Tô bem na calmaria, ó Opa Freio Vamos com calma Ó Um Ó Andando mais de boa E o lanche lá vai chegar Com a homem Vai chegar lá daquele jeito, velho Olha lá no poço, mano Os pessoal pedem muito aqui, mano Se for Não, não é no poço, não É nessa Nesse Nesse coisinho aqui Tem um tiozinho aqui, ó Aí, ó Chegamos, hein? Ó Chegamos aqui, então A nossa primeira entrega do dia Aí, ó Agora vamos esperar o aplicativo tocar Eu acho que hoje, mano A gente nem vai precisar comer alguma coisa Porque eu acho que hoje já tá mais Bem mais tranquilo Vamos ficar andando aí Vamos ficar andando aí E esperar que toque aqui mesmo Ou se vai tocar em outra cidade, mano A gente tem que ficar aí bem ligeiro, hein? Vou mostrar aqui pra vocês a moto, ó Aí, ó Tá bem louco, hein? Ó Mostra, hein? Agora vamos esperar pra ver aí, ó Tocou de novo, ó Vamos ver Favelinha Nossa Nossa, só entrega longe, mano Eita Favelinha lá Não sei na onde, véi Vamos lá, mano Vamos Vamos ver, véi Onde que isso aqui vai dar, ó Tá mandando aí bem tranquilo Deixa eu chamar logo no grauzão Pra dar uma chacoalhada no lanche Pra ele ficar melhor Então vamos lá, ó Tá acelerando aqui, véi, ó Nossa, eu travando em tudo, ó Meu Deus Opa, ainda passamos lotado Ó, no freio Ixi, o freio tá ruim Ele tá meio embaçado, mano Vamos lá, ó Vamos dar aqui com mais calma Vou pegar lá pro outro lado, mano Acho que o outro lado tá bem mais tranquilo, hein? Ó lá, até aqui já tá bem mais suave Dá, dá, ó Dá uma tocada de leve, ó Tá vendo, ó Ó lá, ó Só a perninha, mano Vou cortar tudo aqui agora, mano Acho que, né Deixa eu ver Dá, dá, dá Dá pra trocar Ó, tranquilo, ó Ó lá, ó Opa Calma aí Olha os carros aqui, ó Mano, aqui tá dando um lag Mano do céu, olha Depois ele fica bem tranquilo, ó Acho que fica mais suave, véi Ó lá, vamos subir aqui a favela agora Ó lá, tamo subindo aqui tranquilo, ó Chega, mano Chega no coma Chega no lanche já aqui na favela Não vai chegar no grau, mano Nossa, mas o jogo tá pesado, hein, véi Olha Olha Chamando aqui no grau coma Daquele jeito, véi Tem que ver onde que é o lanche mesmo Acho que o lanche é ali Então tá tranquilo, ó Não chega a coma É sempre nesse beco aqui que pede, ó Na verdade não é no beco, não É no tiozinho aqui, ó Então aí Mais uma entrega feita É, mano O negócio aqui foi doido, hein Falei pra vocês O negócio já tá bem mais tranquilo A nossa motinha aí Eu acho que eu vou ficando por aqui mesmo, hein, mano Dá até pra trabalhar ali também no açaí Qual moto vocês querem que a gente trabalhe no açaí? Vocês colocam aí Vocês querem que a gente vai de bike Ou de, na verdade, com a bicicleta motorizada Ou de mobilete Ou de fãs Fã não Na verdade, titã 160 Já deixa aí nos comentários, beleza? Eu já vou desligar aqui o aplicativo Recusar Que hoje o negócio já ficou bem mais tranquilo, mano E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like no avião Não esqueça de comentar e compartilhar E se inscrever no canal, fechou? Vou ficando por aqui Um faixa braço Valeu e fui!